Não é fácil, meu amor Entre você e o amor Eu quero os dois, mas sem a dor Entre você e o amor Eu quero os dois, mas sem a dor O amor sofrendo Faz você machucar Faz você se fuder Faz você sentir Sentir a dor De deixar você partir Não, não quero, não quero, não Deixar você partir Meu amor Vem ficar aqui Mais fácil eu curti Essa brisa juntos que Parti pra algum outro lugar Um lugar pra beijar Pra se amar Pra brincadeira no mar Pra vida inteira Eu quero estar Estar pra te beijar Pra te dizer que tô aqui Não é fácil, meu amor Não é tão fácil, meu amor Não é fácil, meu amor Não é tão fácil, meu amor Como vou viver Essa vida sem você Eu não sei viver Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não é fácil, meu amor Não é tão fácil, meu amor Não é fácil, meu amor É tão fácil, meu amor Não é fácil, meu amor É tão 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 fácil, meu amor